Viva Moderna G15! Viva! Viva PRS! Viva! Viva PRS! Viva! Viva PUR-PDGB! Viva! Viva PUR-PDGB! Viva! Obrigado, quer irmãos. Gostaria de dar mais um rato juntado. Mas antes, tenho que entrar na minha pequena discurso. Viva PUR-PDGB! Dia 6, de abril, sábado, dia 6. Sábado, para mim, terça-feira, eu ando em Supervisão, não vai para a volta. Dá para ter dois dias numa nova universidade. Depois de seis anos na cidade de Amaro, Kiev, na Ucrânia, fazei estudos nasai superinjeiru Arnautu. Fazei mais de seis mil horas para poder aprender, que é avião? na Ucrânia, estudo, que é, 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 Vai para a América, me entra na universidade chamada Bridgewater State College, a viação. Vai para Embryo-Riddle Aeronáutico University em Florida. Estuda, sei. Vai para a escola chamada Boston College and University. Estuda, sei, com mestrado nas Ciências da Administração. A futuro orgulho, não vai para uma outra universidade. Não vai para a escola chamada de professor. Estou a escola chamada de professor. Estou a escola chamada de professor. o povo que me pertence, que me balança, como é que a Tengiri, a sociedade, ora por seu nome, me garante. Mas não quero falar sobre o outro. Portanto, esta é uma aprendizagem nova. Se vou multiplicar 24 horas, ou mesmo que 12 horas por dia, vezes 60 dias, ora por saber quantas horas de aprendizagem que não vai parar. Esta é uma nova universidade. Para vir aqui lá que foi, vou deixar o gostar dela hoje, com toda alegria, como é dia 6, vosso tudo convidado, para participar deste país, com o lugar, para propor a verdade que é que o povo vai lá. Como é que não tem a engenharia, esteja uma na terra. Cada etnia tem essa cultura, tem essa maneira de viver. E não tem que por respeito ao outro, só assim, próprio construindo a sua forma. Fernando Dias. Que o povo vai cá. Obrigado. E que foi fácil. Durante a dança do Cumbayará, no campo da dança do Cunha Grande, Alberto Munda Peia, para tentar levar um consenso entre a PUM e o PRS. E que foi possível. E normal. Na democracia brasileira, nunca proporciona em mim peça, de maneira que a gente pensa, uma osso de liderança de Fernando Dias. Não consegui chegar ao ponto de convergência. A nossa turno não está a representar o doutor Cumbayará. Até que tem a necessidade de não andar separado. Elei e surgiu a aliança doutor Cumbayará. Cumbayará. Mas é a aliança vir para ficar. E tem a preocupação que é normal. Pode dizer, com a política duras para separar. De gente que não gosta dessa aliança. Mas a dona faria é perdida. E que só eu teria que falar com a Cumbayará que a gente representa. Não representa o povo de Guilherme e Sala. Esse caso fica nunca. E o senhor revista da Gara. Eu vou falar como é a aliança que eu vou ficar fechada, e tem que abrir portas, e é um breve acabado. Fizendo um projeto, um projeto garante. Pode ir para perto de mim, um chão na meia, uma linha garante, um papel coelho. E falando agora, para a política que eu gostaria, não precisa se destacar em uma forma de garantir indivíduos. Uma cronoleta, um mais grande projeto, que é dizer, para apoiar o Moro Sissoko e Paulo, para chegar à presidência do público. Não aceitar um desafio garante, e não apoiar o Moro Sissoko e ganha, e não orgulho, na nossa turma. Mas, irmãos, dá para a vós. Quem que está longe de política, não dá para pensar como é matéria fácil. Nesta dará o nome, nesta chamou todo tipo de dúvidas que é possível chamar, faltam uma família. Mas, não dá para falar como é, nós servem o público. Ora, como aceita, do Moro Sissoko diante de pecadores, diante de um povo. Não tem que estar sujeito a crítica. E tem aqueles que se vivem crítica, de forma construtiva, e tem aqueles que querem se vivem crítica. Essa é a pessoa dada. Sou a Coutovi, Nuno Tomaniel, Nuno Evolvista, Nuno e... Tá aqui o do Moro Sissoko. Quem da festa... Posso ver... Posso ver... Posso ver... Nome... Nome de uma mesa... E um que sobrinho, de perra, esse que dá um nome. O que dá um nome, cantem de nome direito. O Paiarema, unir a minha co, não a conversar, e o Paiarema... Capuito, que eu tive conversado. A Spané a família, Eu pularam tudo, que dá para fazer campanha. Normalmente... Eu perro a minha casa... E eu porra, se você está na sala, e eu perro a minha filha não vai dar um nome noаю, porque não vai andar, dar um nome, e quem que for está vivendo com a família na casa. Mas, rir, rir, e por agora eu te honrar a rir, para a verdade, para lutarmos nós outros. Mas, irmãos, durante esse processo, nós atravessamos dificuldades enormes. Para ser um homem de estado, nunca pensei na rua para estar respondendo isso, nunca pensei na rua para estar contando o que é que eu faço. Mas, e foi três anos e seis meses, se gastou em guerra, de novo para o primeiro-ministro. Tinha altura que eu ponho a cargo à disposição, agora eu ponho cargo à disposição, por uma de cargos, turma, não vai fazer a caça, papá, é outro líder. Papá, acabou que está por orgulho, porque eu não tenho sentimento. Quanto é tanto assunto, eu rogo à arrogância? Primeira camarada, está ali, muito bom. E vai na gabinete com o primeiro-ministro. Muito bom, Soares Sambu, na minha gabinete. Muito bom, Aya Sato Camarada, na minha gabinete. Muito bom, Marcial Barbero, na minha gabinete. Muito bom, Sanyi Fadi, na minha gabinete. Para eles, como a partir de nós, esse projeto, que é mais especial, a mim, que vai estragar. Mas, a místia para a vossa, uma indústria. Não vai, uma hora de engenharia, para não poder buscar quem que não vem, fez o novo primeiro-ministro. Para não ter recebido garante para que ninguém é, de mim. Prego a papéar, Soares papéar, Aya papé bem na casa, e fica joelho. Um orgulho. Vou falar que agora, continuar, trabalhando. Mas, a místia para o povo, compreendendo como é que foi fácil. 3 anos e 6 meses. Mas, um projeto que eu não queria, não é que foi um projeto que não é base. P.A.G.C. queria ser um projeto. Vai ter Araca. Agora, não teria um novo projeto. Mas, por hoje, a P.A.G.C. é um inimigo nunca. 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 A Minipédia me criava a P.A.G.C. Me criava a P.A.G.C. Me criava a P.A.G.C. Me criava a P.A.G.C. Me faz o futuro dentro do P.A.G.C. E durante o combatente, de estar certamente na fronteira, em cada história, a P.A.G.C. nunca. Em partido de Cabral. Em partido de não páss, de não donas. Nós não teremos um partido para o Estado. O Estado é democracia. E normal. Para não teremos espaço político para o desculpe. Para não cumprir esta marcha para a P.A.G.C. Com a P.A.G.C. Cumprir aquela P.A.G.C. que sacrifício garante. Sacrifício garante. Nós não cumprir esta marcha para a P.A.G.C. Cumprir esta marcha e ser dividido, o P.A.G.C. deve acabar. Quem que pensa assim que esta enganado esta errado. O P.A.G.C. O P.A.G.C.H.C. Quando o facto de não ter nome do Pumbayará, nunca poderia brigar com esses partidos. Para haver interesses econômicos, para começar a comprar casa, para começar a construir mansões, para começar a ter 10 carros, para começar a ter 2, 5, 10 mulheres. Nunca poderia pensar em destruir um partido político. É que se tornam o Pumbay, brigas, para calúnia. E mesmo os meus membros, de uma maneira de ser 15. A nós, tudo o que está em nós, tem que assistir problemas que têm nos partidos políticos. Os que se tornam, na Abuca terá problemas, é que a verdade, na Abuca terá problemas. Todos os partidos terão problemas. Saber de infiltrar-nos dentro do partido. Qualquer por ele que permitesse. Qualquer por ele que permitesse. E terá uma vorgonha para o campo da fronteira ali. Olhe a Gámbia. Olhe a Senegal. Terá uma vorgonha. Se você imagina a missão que até não é quadro, diz-se que vai à escola, tudo por ele que pensa, faz-me por fazer para o seu pessoal. Diz-se ideias. Para o campo na terra. Terá um país maravilhoso, melhor dada. Um país rico. Espiritualmente. E nem de nós. E pobre. E é-se que eu tenho que combater. Para não voltar aquele tempo. Diz-se a peça como é que e nem de nós não tem que compor, não tem que desenvolver. E que é segredo para ninguém combater que não está nem nós. com a democracia. Isso é variável. E que é segredo para ninguém gosta como é que tem uma confusão total na Guiné-Bissau. Não perde eleição, perde e se ganha. É livre de se trabalhar com o governo da escola. Por que o povo? O povo deles não mataram. Igual lá no cavalar. O povo deles mandaram. E filhos de Guiné-Bissau, o que será? É ganhar eleição. É livre de mandar. Porque, ao acertamento, que se é advogado a votar, mas a maioria do povo vota neles. É livre de mandar. Olha que a Câmara de Drito irá permitindo a nós para não fazer oposição. Assim, a democracia civilizada não está funcionando. O governo cai, a Assembleia cai. Irresponsabilidade do Presidente da República. Irresponsabilidade do Presidente da República. Irconstitucional. Estou falando não. Esse ponto é contra a Constituição. Contra a Constituição. Que é uma Constituição. É uma Constituição. Não por continuar a guerra, nem pessoas, que é Colonel Garoppolo. Que é uma Alegria, que é um bocadinho, é outro dia. Que é a ditadura que é um bocadinho, é outro dia. Onde é que vive suma hermosa? É comandante a Constituição. É comandante a Constituição. É comandante a Constituição. É comandante, a Constituição. contra a Construção, contra a Construção, mas que por continuar a guerra, minhas pensões, ficaram ajudando o bem para diante, e que a ditadura ficaram com um bocadinho hoje em dia, e que a ditadura ficaram com um bocadinho hoje em dia, o que é que vive, isso é hermoso, é comandante de plataforma, na passada eu não queria baixar na plataforma, desde os partidos, para a governação, e frustra. O que é que tem de interesse? O que é que tem de interesse? No campo de peça, como eu não construí minha missão, porque a mim é tudo poderoso. Para a gente poder ainda partilhar, mesmo que a gente tem 99%, que 1% do campo de peça, o povo de igreja de saúde. O povo de igreja de saúde. Mas não assistem, é como assistem hoje, não é a Assembleia Nacional Popular, não é o Supremo Tribunal, não é o CNE. ... Como é que não vai fazer eleição? Como é que não vai fazer eleição? para chamar no lentes do Poder Judicial para chamar uma pessoa especial super hermosa. Lima, a nossa camada de gelo favorita nas salas de aula, aqui é um grande e brilhante estudante, e se liga aqui direito. Mara Flávia, o punta Pedro Sambu, o que é que passa aqui? Pedro Sambu, o que é que passa aqui? Não é por lenta ouça, minuto, para pensar em manter a força, para rendir a confusão, ou com empolgo no sofrimento. Não é por pensar nisso. Não é por pensar, o que é o ministério de Presidente da República, nunca é por pensar na República. Se Braipa, o presidente, vem a falar sobre o filho do Guilherme de Pasão, Se Vig de Esquipe, o presidente que vem a falar sobre o filho do Guilherme de Pasão, se Tom главa aqui, o presidente, não fala sobre o filho do Guilherme de Pasão, se Domingos, que é o presidente, de não fala sobre o filho do Guilherme de Pasão. Compertessem, cuisine, na linha para não andar para o brilhante do novo país, as lojas estão na fronteira. Não quer poder estar em todas as situações que não tenham as terras para ligar conosco por completo. Eu quero imaginar como é que há que engenharia que eu tenho que fazer para eleições. Que engenharia que eu tenho que fazer? Não quer ter Supremo, não quer ter CDN, não quer ter parlamento. Não é o que é que ocorre na Senegal. Só uma luta. A hora de dar um discurso brilhante na inglesa. Na papel, há que posicionamento de Senegal em relação à França. Que França tem que dizer a Senegal, para a Senegal respirar. Tempo que dizer a volta. Não quer poder ser a André, que há contatos fora, bonito, olharam com uma luz e bonito. Mas país não passa mal. Não quer poder trabalhar para não buscar frutos, se tem lá fora, para não dissipar dentro. Mas, sobretudo, eu tenho que trabalhar para tirar condições internamente, para a paz por dentro. Para estabilizar por dentro. É assim fundamental. Não olhar na Senegal e morrer, passando em 2021, até recentemente, mais de 30 agentes. Será que o Presidente do Senegal quer tomar responsabilidade? Passar de atitude antidemocrático, que leva a morte de 10 agentes? O poder de Deus que te dará, Deus que te tirá. Aplausos. 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 Então, eu gostaria que Deus faça justiça. É que o Maranhista fala que não está a calar. 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 Porque não está a calar. Não está a calar. Porque não está a confusão nessa era. Não está a confusão. Quem também é de mim só? Que tem a ambição pessoal para Deus ou o seu amigo. Então, eu vou em 5º para o país para o sul do Sandrinho. Então, eu acho que sou amigo. Eu não tenho que compreender como é o país que tem a missão para encontrar mais caminho. Eu vou falar com o meu irmão Lima. Eu vou me perguntar o José Pedro Sabu. O que é que passa agora? Tenho certeza que mesmo que é que passa aqui, que mesmo que é que passa aqui Lima. Porque Lima vai na escola. E se vê exatamente como é direito. Como é que está trabalhando. Como é que está funcionando. O que é poder? Comecei sendo poderoso para controlar todos os poderes que eu tenho no país. Gente, não é não que ninguém me quer stare a Deus. Inve alles fazer justiça na Sénega Al, quem consumou na Calabuz e sair e ganhe essa aliança para nós constituírem, nós vamos a trabalhar por não terem um espaço político nosso, isso vai para nós falar um espaço político aberto, parece-me tudo o jeito. Para nós chamarmos de novo campo, para falar isso vai vir para nós juntar provas e forças, para definir democracia, um país que apresenta a Assembleia, um país que apresenta órgãos do Supremo Tribunal Canucar, ou que apresenta o CNE Canucar, não tem que trabalhar para esses órgãos de soberania e ser assim pleno funcionamento. Esse é o princípio básico de qualquer funcionário que nós temos de fato causado para quem quer legalidade, para quem quer democrática. Esse não vai continuar a questão de prender, para definir tudo o que está a fazer. O discurso da missão não é o papel, a gente fala como o Nuno fala, droga, patharia da missão. É para levar um número para ir ao Tribunal. Mas para levar a missão não é o normal, só para cada um dos que está a fazer. O Nuno fala, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Mas quem quer se ver um avião diante, droga, um avião mili, um pouco da comissão, e... E a gente abre, a gente abre, a gente abre, e querendo sobre aquele avião. Não é que a gente droga vai, não é? E para isso que não tem, oi mando andar e pronto. E para isso que não tem, oi mando andar e pronto. Não tentei o mando andar. É que a palavra, a gente não sapou, não é? Eu não busquei droga, não é? Eu quero convencer um, não vou parir aqui, que é livre, patente. Pra buscar droga. Droga, a mim vive na América, quase 15 anos. Não sei me cabe que enfim, repastro. De droga. Mas jovem. Famíra que ele é um fenômeno na todo mundo pra combater. E aí na terra, algum guaiar um gramadinho de droga, o estará matado. O estará matado. em vez de fazer trabalho o que é que tem ele virando a falar com o Manau, o Nuno Papel e a dar na terra mas não é na terra nunca fala com o Ministério do Interior também de droga nunca fala com o Ministério do Interior também de droga nunca fala o Ministério Público também de droga mas ele vai conseguir o qual foi no primeiro início dos anos em 3 anos e 6 meses o melhor está que está fazendo de qualquer maneira está ganando, está ganando porque antes de fazer essa peça que é uma coisa mas para que a gente se provoca para que a gente se provoca para que se provoca comunidade internacional para que a gente se provoca é isso é isso ele era o Manau dos militares de aproveitar a vida de droga mas é que os militares de aproveitar a vida de droga e o comunidade internacional sabia exatamente para quem estava fazendo o negócio e pena porque agora reagiu para as ações ou para divulgar como é gente que estava a vida de droga é isso que pena a minha a minha a minha que é doutora que não for bem a minha cidadão guinês para ter a minha cidadoria americana mas a minha e filho de Guiné-Bissau de companhia de que não morrerá e que terá um médico do morto que terá um médico do morto morto e da bom o que Deus disse bom bem mas que que bem-vinda perigoso camarada de interação para o outro a hora que as outras de Guiné-Bissau o poder de ser disposto se é morto ou não se adiar ou não se adiar ou não se adiar a nossa legal e morrer mais de 30 anos mas é conseguir liberdade e sim ou é que assim é que o mande ali também não tem que firmar para a democracia por o futuro o que a polícia não tem que ser enganado ou forças militarizadas não o que a gente não é recomendado a minha casa me dá para a voz eu quero saber outros líderes do partido irmão de Madem de Ferraz ser telebologuistas a minha não não havia que ser telebologuista que é telebologuista né dá papel quem que vem não tem sentido quem que pensa como é correto mas que é telebologuista não é a gente não inventa como o corpo de Estado tem mas quem que tem entre essas do corpo de Estado aqui na Guiné-Bissau pode contar vou impedir vou impedir vou impedir é a urna agora é a urna me se vem com problema na tela ali na urna que tem que tirar e nem descansa óbvio e nem descansa óbvio mentira intriga e bom para a gente compreender para ninguém que a gente não tem esse golpe não é certo ninguém que a gente não tem esse violência não é terra agora quando eu me perdi eu estou procurando para a gente aqui que eu estou para a voz inspiratória não é me sentar o corpo de Estado mas eu vou para a gente falar que o domingo se eu fosse para a gente me sentar o corpo de Estado é isso que não é isso que foi crítico a certo momento a Presidente da República gente pensa como aliás gente pode até pensar como Nuno está por trás da grupo da guerra do golpe de Estado e também para a comandar o Nuno com o Brema reunindo a Portugal serviço secreto português para a comandar não reunindo com o golpe de Estado orquestrado não é não vai é para não o Nuno com a gente mas Brema que está atrás do golpe de Estado você é a gente é para o Mário Faveco Dias que está atrás do golpe de Estado imaginemos é um assunto sério é um assunto muito sério não prepreende gente não e damos a calabuz é que tem deslugamento não cala é situação do golpe porque gente está pensando como não pode estar por detrás que foi na cera para defender não foi a comandar mesmo que não armou que entrou no poder do golpe para punir o que que ele está fazendo mas ele ultrapassa todos os limites todos os limites todos os limites e lá esconde quem é que está o golpe de Estado e Simão Domingos Simão Esperera e Brema e Maru Fave que Dias e Nuno Naviano ou Iba uten que me está o golpe quem é que está o golpe na batata é que vai dar tentativa do golpe do oi 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 o